Bem-vindo ao Atmojo Brasil, e hoje veremos as piores performances ao vivo, arruinados pelo próprio artista ou pelo público. Número 20. Sex Pistols, Winterland Ballroom. Alguns grupos saem de cena com tudo, enquanto outros saem sem fazer barulho. Durante a infame turnê dos Sex Pistols pelos Estados Unidos, em 1978, eles enfrentaram uma série de problemas. A situação acabou explodindo no Winterland Ballroom, em São Francisco. Logo antes do Beast, Johnny Rotten anunciou que fariam apenas uma música, um cover de No Fun dos Estudes. O que se seguiu foi uma performance estranhamente sincera, onde Johnny Rotten, desiludido, usou a letra como uma representação dos seus próprios sentimentos negativos em relação à banda. No Fun, my baby, you're no fun. Após o cover sem energia, Johnny Rotten perguntou enigmaticamente à plateia se eles já haviam se sentido enganados, antes de sair do palco furioso, encerrando o show e a sua jornada com a banda, até a reunião nos anos 90. Se apresentar em uma premiação pode ser um grande impulso para a carreira de um artista, já que ele tem a chance de mostrar o seu trabalho ao vivo para uma audiência televisiva. Parecia que 50 Cent estava começando com o pé direito, quando ele desceu ao palco do BET Awards de 2007. Mas logo ficou claro que algo estava errado. Ele pulou o primeiro verso inteiro, preferindo descer do palco e interagir com a plateia. Embora ele tenha conseguido se recuperar depois, o estrago já estava feito. Quando foi questionado sobre o que aconteceu depois, o rapper acabou colocando a culpa no acrobata que o atingiu acidentalmente, fazendo-o perder o foco. Embora essa explicação fosse compreensível, isso não alivia o desconforto do quase um minuto de silêncio no meio da apresentação. Número 18, The Pussycat Dolls, 34º American Music Awards. Às vezes, basta uma apresentação para revelar a verdadeira dinâmica de um grupo. Lideradas por Nicole Scherzinger, The Pussycat Dolls eram conhecidas por suas letras sensuais e coreografias. Durante a sua apresentação no American Music Awards de 2006, elas começaram o seu sucesso, Buttons, sem uma das suas integrantes, Melody Thornton. As coisas já estavam dando errado, com uma das cadeiras tombando no meio da música. A situação passou de estranha para bizarra quando Thornton correu para o palco bem a tempo do refrão final. E imediatamente chamou a atenção, com várias notas vocais elaboradas. O resto da apresentação se tornou uma batalha pelos holofotes entre as duas divas. O timing fez parecer que Thornton estava destruindo o seu próprio grupo, deixando evidente o quão fragmentadas elas estavam. Número 17. Madonna. 64º Eurovision Song Contest. Nem a rainha do pop escapa de dar uma escorregada. Uma lenda como Madonna se apresentando num evento enorme como o Eurovision devia ter sido um destaque, mas acabou sendo exatamente o oposto. Não foi a sua melhor performance vocal, com até mesmo um dos seus hits mais icônicos, Like a Prayer, soando desafinado. A inclusão de símbolos políticos controversos só piorou a situação. E para completar, a reação da equipe dela não ajudou. Em vez de assumirem a apresentação decepcionante, eles ainda subiram uma versão completamente editada no YouTube. Logo, as pessoas perceberam a farsa quando o áudio original foi divulgado. Em uma era em que praticamente todo mundo tem acesso a uma câmera e a internet, fica a pergunta. Quem eles achavam que ia enganar? Número 16. Lana Del Rey. Saturday Night Live. Embora seja difícil de acreditar hoje, com uma enorme base de fãs que elas estão A ascensão repentina de Lana Del Rey, no início dos anos 2010, rendeu a ela muitas oportunidades, incluindo ser a atração musical no Saturday Night Live. Mas as coisas deram errado logo na apresentação do seu hit de estreia, Videogames. As suas técnicas vocais únicas não funcionaram bem ao vivo, resultando numa performance um tanto desconexa e aparentemente descontrolada. A segunda música, Blue Jeans, não saiu muito melhor, fazendo com que alguns na emissora a considerassem uma das piores apresentações da história do programa. Embora ela tenha conseguido superar essa apresentação complicada, até hoje Lana Del Rey ainda reluta em se apresentar ao vivo na TV. Número 15. Green Day. Segundo o iHeartRadio Music Festival. Mesmo que a raiva de alguém seja justificável, ver essa pessoa extravasar em público é no mínimo constrangedor. Dê-me um f*** de desespero. Um minuto mais. O Green Day estava no meio de uma música no festival iHeartRadio em 2012, quando o vocalista Billy Joe Armstrong, de repente perdeu a paciência, achando que o tempo deles estava sendo cortado. Ele parou a apresentação e começou uma explosão de palavrões, se utilizando do seu status e criticando artistas mais novos. Quando o tempo deles inevitavelmente se esgotou, Armstrong e o baixista Mike Durant quebraram os seus instrumentos e saíram do palco. O espetáculo foi tão intenso que a banda emitiu um pedido de desculpas e anunciou que Armstrong iria para a reabilitação. Foi um momento sombrio, mas, felizmente, eles conseguiram se reconciliar com o evento alguns anos depois. Número 14. Britney Spears. 24º MTV Video Music Awards. 2007 foi, sem dúvida, um ano difícil para a princesa do pop. Com várias questões familiares acontecendo na época, o MTV Video Music Awards provavelmente era a última coisa em que ela estava pensando. Mesmo assim, ela apareceu para apresentar o seu mais novo sucesso, Gimme More. Embora, no final, alguns estivessem pedindo exatamente o oposto. Desde o começo, a sua falta de energia era clara e parecia que ela estava dublando sem muito entusiasmo. Ficou evidente que ela estava apenas cumprindo a agenda, o que resultou em uma performance fora do comum. Ela recebeu críticas de críticos e colegas. E, embora tenha se recuperado profissionalmente, essa apresentação acabou representando as lutas pessoais e mentais que ela estava enfrentando. Número 13. Oasis. Whisky e a Go-Go. Eles são conhecidos tanto por seu drama quanto por sua habilidade musical. Não é segredo que os Gallaghers, os irmãos por trás do Oasis, têm um relacionamento explosivo. Isso ficou evidente desde a primeira turnê, quando um show polêmico quase os fez desistir. Liam havia se entregado a algumas substâncias antes da apresentação. E quando finalmente subiu ao palco, ficou claro o quão embriagado ele estava. O resultado foi uma noite realmente caótica, onde o cantor supostamente zombou da plateia e até atingiu o seu irmão mais velho com um pandeiro. Enquanto a multidão não parecia muito irritada, Noel não teve a mesma reação, ficando tão chateado que ele acabou saindo da banda temporariamente. Número 12. Roseanne Barr. Estádio Jack Murphy. Não é segredo que comediantes ultrapassam limites para provocar risadas. Mas tem hora e lugar para tudo. E durante a apresentação do hino americano, não é um desses momentos. Ao dar o pontapé inicial num jogo entre o San Diego Padres e o Cincinnati Reds, ela foi encarregada de cantar o hino. Assim que ela pegou o microfone, as coisas deram muito errado. Ela imediatamente começou a gritar a letra, mais tarde alegando que era porque ela não conseguia se ouvir. Como se isso não bastasse, ela ainda finalizou a apresentação com gestos vulgares, tentando zombar dos jogadores. No entanto, isso só fez com que ela parecesse ainda mais desrespeitosa. A repercussão foi intensa, com até o presidente da época, George H.W. Bush, chamando a apresentação de uma vergonha. Número 11. Kanye West. Saturday Night Live. Ele é conhecido por seus shows ecléticos. Mas nesse aqui, ele deu um passo maior do que a perna. Na versão original de Love Lockdown, Kanye usou modulação vocal para ajudar no som. Quando chegou a hora de apresentar a música no Saturday Night Live, ele tentou reproduzir isso cantando através de um processador de efeitos. Isso não funcionou bem numa apresentação ao vivo, com a modulação vocal aparecendo apenas às vezes, e as suas notas mais altas sendo cortadas e substituídas completamente por uma voz feminina aleatória. Uma década depois, outra aparição no SNL, em que ele usou produtos de Trump e expressou apoio ao polêmico político, também foi problemática. Número 10. Caroline Marceau. Quebec Coliseum. Cantar mal o hino nacional é uma coisa. Não saber a letra dele de jeito nenhum é outra completamente diferente. Quando Caroline Marceau subiu ao palco para se apresentar em um jogo de hóquei em 2005, ficou claro o quão nervosa ela estava. Isso ficou ainda mais evidente quando ela teve que recomeçar duas vezes por ter esquecido a letra. Ela estava determinada a terminar, mesmo com a multidão já vaiando. Ela saiu para pegar a letra e, quando voltou, ela acabou escorregando e caindo. Isso acabou sendo a gota d'água. Quando ela saiu do gelo novamente, ela não voltou mais. Embora tenha sido um desastre, o que torna a situação pior é que a sua voz estava boa, o que significa que ela poderia ter conseguido se soubesse a letra. Número 9. Kesha. Saturday Night Live. Embora ela tenha se reinventado completamente nos últimos anos, ela costumava ter uma imagem totalmente diferente. Famosa por seu estilo de vida de festas, o trabalho inicial de Kesha refletia a cultura do começo dos anos 2010. Os fãs estavam animados para vê-la trazer essa energia ao Saturday Night Live em 2010, e ela trouxe, mas logo ficou evidente que era excessivo. Entre se cobrir com tinta que brilha no escuro em uma apresentação e ter astronautas dançando em outra, os dois números se tornaram um verdadeiro exagero visual. Isso acabou ofuscando a sua voz no processo, e deixou uma reputação que levou anos para ser superada. Dada a sua nova independência e imagem como artista, só podemos esperar que um dia ela tenha a chance de se redimir completamente. Número 8 – Metallica e Guns N' Roses, estádio olímpico Duas bandas lendárias em turnê juntas. O que poderia dar errado? Os fãs de Metallica e Guns N' Roses descobriram isso da pior forma após um incidente de 1992 em Montreal, no Canadá. As coisas começaram mal para a primeira banda, já que um problema com fogos de artifício fez com que James Hetfield se queimasse. Isso os forçou a encerrar o show mais cedo para que ele pudesse receber atendimento médico. E a situação só piorou. O público esperou mais de duas horas pela apresentação do Guns N' Roses. Quando eles finalmente apareceram, problemas técnicos os obrigaram a encerrar a apresentação após apenas nove músicas. O ponto crítico surgiu quando Axl Rose fez um comentário provocador sobre desistir, o que desencadeou um motim que causou mais de 600 mil dólares em danos ao local. Número 7, Mariah Carey, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, com Ryan Seacrest. Quando alguém é conhecido por sua voz, é ainda mais impactante vê-lo falhar. Mariah Carey é elogiada por sua voz desde o início da carreira, o que criou grandes expectativas para sua apresentação no Dick Clark's New Year's Rockin' Eve de 2016. No entanto, tudo virou um caos. O monitor de ouvido dela não funcionou, e ela ficou tão frustrada que deixou o público cantar no lugar dela. Quando os problemas persistiram durante We Belong Together, ela parou de cantar e deixou a faixa de apoio assumir. Mariah Carey acusou o evento de sabotar a sua apresentação intencionalmente, o que eles negaram veemente. Não importa de quem foi a culpa, ficou claro que os verdadeiros perdedores da situação foram os espectadores. Número 6, Millie Vanille, Lake Campions. Alguns artistas conseguem se recuperar de uma apresentação ruim, enquanto outros perdem tudo. No final da década de 1980, Millie Vanille rapidamente se tornou famoso, até ganhando um Grammy em 1990. Porém, a sua carreira acabou quase tão rápido quanto começou, quando a sua falha na faixa de apoio durante um show em 1989, no Lake Campions, revelou que o grupo não estava cantando ao vivo. Embora tenham conseguido enganar o público na época, depois o caso foi reexaminado, quando a dupla admitiu que não forneceu as suas próprias vozes nas músicas. O show e as imagens que o acompanhavam foram a prova definitiva, resultando na devolução do Prêmio de Melhor Artista Revelação, e na dupla sendo dispensada por sua gravadora. Eles não conseguiram se recuperar, e o escândalo se tornou o seu legado permanente. Número 5, Creed, Allstate Arena. Você sabe que um show é ruim quando todas as filmagens dele foram essencialmente apagadas da internet. No entanto, a lembrança desse show do Creed continua viva. Os fãs não esperavam nada fora do comum, muito menos ver Scott Stapp incapaz de se apresentar. O vocalista, que estava lutando contra o alcoolismo após um acidente de carro, supostamente estava tão bêbado que ninguém conseguia entendê-lo. Depois de algumas músicas, o problema ficou tão evidente que eles foram obrigados a parar. Como era de se esperar, o público ficou irritado. Tanto que alguns até entraram com um processo contra a banda por não terminarem o show. Embora o caso tenha sido arquivado, a repercussão foi tão negativa que a banda teve que se desculpar pelas ações de Stapp. Número 4, Red Hot Chili Peppers, Saturday Night Live. Embora o Saturday Night Live possa impulsionar a carreira de um músico, também tem o poder de expor algumas falhas. Quando o Red Hot Chili Peppers aceitou o convite, estavam no auge. Mas isso não os impediu de passar por uma apresentação problemática no programa. O guitarrista John Frustiante já lidava com questões pessoais há algum tempo, o que levou a conflitos com a banda e o agravamento da sua dependência. Isso ficou claro na apresentação ao vivo, onde ele parecia tocar tudo fora de tom de propósito, desestabilizando o resto da banda no processo. Anthony Kids chegou a afirmar que ele havia sabotado a apresentação de propósito, o que só aumentou as tensões entre a banda bem no auge. Número 3, Fergie, NBA All-Star Game 2018. Existem algumas coisas das quais um artista não consegue se recuperar, especialmente na era da internet. Fergie é conhecida por seus vocais não convencionais. Embora funcionem bem nas suas músicas e nas colaborações com Black Eyed Peas, nem sempre dão certo em performances ao vivo. Isso ficou claro em sua interpretação do hino nacional dos Estados Unidos no NBA All-Star Game de 2018, quando ela tentou dar o seu toque pessoal. Nem é preciso dizer que não foi bem recebida. Os seus floreios exagerados e mudanças aleatórias de dinâmica deixaram todos muito confusos, desde o público até os próprios jogadores. Rapidamente ficou conhecida como uma das piores versões do hino, com Roseanne Barr até mesmo afirmando que a sua performance polêmica foi melhor em comparação. Número 2, Ashley Simpson, Saturday Night Live. Essa foi uma masterclass sobre como perder tudo em apenas alguns segundos. Nos anos 2000, Ashley Simpson estava em ascensão, conseguindo até uma vaga como atração musical no Saturday Night Live. A primeira música correu bem, mas na segunda, tudo desandou. No momento em que ela ia começar a cantar, o vocal da primeira faixa tocou de novo e a banda seguiu, deixando Simpson completamente perdida. Em um momento de pânico, ela tentou disfarçar dançando, mas ela logo saiu correndo do palco. Embora tivesse um problema de saúde que justificasse a dublagem, o estrago na sua reputação já estava feio. Eu me senti tão mal, minha banda começou a tocar a música falsa e eu não sabia o que fazer, então eu pensava que ia fazer um ho-down. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1, Led Zeppelin, Live Aid. É triste ver grandes nomes passando aperto no palco. Quando Led Zeppelin encerrou as atividades, o público ficou ansioso por uma reunião. Então, quando eles anunciaram que voltariam para um show no Live Aid, a empolgação foi enorme. No dia, três músicos substitutos estavam presentes, incluindo o famoso baterista Phil Collins. Infelizmente, isso acabou atrapalhando mais do que ajudando. Phil Collins parecia não conhecer as músicas, que tocava do seu jeito, enquanto Jimmy Page lutava com uma guitarra desafinada. A voz de Robert Plant também havia mudado consideravelmente desde o auge da banda. E para piorar, eles estavam tendo problemas de som. A performance foi tão desastrosa que o próprio Jimmy Page a descreveu como uma atrocidade e colocou toda a culpa no baterista substituto. E aí, qual apresentação ao vivo você acha que foi o maior desastre? Conta pra gente nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmodo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho